Vocês não tem noção do que é isso daqui na pele Olá! Eu sou a Letícia do Mardi, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal Gente, no vídeo de hoje Eu vim trazer um produto Que eu tenho um pouquinho de ciúme dele Mas eu vim mostrar ele pra vocês Porque ele é minha paixão Eu descobri ele já faz tipo uns dois anos Mas eu não desapego, gente, eu uso Uso, 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 uso Até acabar eu compro outro Ele é um produto caro, mas vocês tem que ver o efeito dele na pele Meu Deus, gente Eu vou mostrar o meu novo, porque um meu já está acabando Eu já comprei um outro E aí o que está antigo já está podre O produto é esse daqui, ó Efa Kler Baby Blue da La Roche-Posay Gente, vocês não tem noção do que é isso daqui na pele Eu uso isso aqui no meu dia-a-dia E vocês estão vendo que eu tenho acne aqui, né E, gente, fica perfeito, gente, fica perfeito Vocês vão ficar em choque, como eu E aí é um produto bem simples de usar Como eu disse, né, ele é mais pro dia-a-dia realmente Dá pra usar à noite Mas aí eu acho que eu prefiro usar realmente uma base Quando for à noite, essas coisas assim E deixar ele pro dia Porque ele dá uma cobertura mais leve Dá uma coisa... Uma vibe mais fresh, sabe Tipo assim Acordei assim, é tipo isso Ele é assim, é uma bisnaga Mas eu não vou abrir esse aqui porque tá lacrado, né Então vou deixar pra abrir no momento que eu tiver que realmente abrir Vou mostrar o velho pra vocês Ele é assim, é uma bisnaga A bisnaga vem cheia, óbvio Mas esse daqui é meu velho Não posso deixar de mencionar que ele tem três cores Antigamente só tinha claro e escuro Agora lançaram a cor média E o meu é na cor clara Vamos lá começar agora, gente Que vocês vão ver como é que ele funciona realmente pra passar Porque não usa esponja com ele Ele é realmente com as mãos Confesso que tem um pouquinho de agonia Tem um pouquinho de aflição Mas logo depois que eu termino Eu vou lavar minha mão e tá tudo certo Então vamos lá, gente Dei mais um zoom aqui pra vocês verem Porque hoje nós vamos fazer a minha maquiagem dia-a-dia Vocês estão vendo que eu tenho bastante olheira aqui, né Dá pra ver, tá estampada na minha cara literalmente Olha a textura dele É um mousse, ó É realmente um bluzinho Aí eu pego, passo aqui no rosto e vou espalhando com a mão Sensacional O blur óptico que tem nisso é surreal Ó, eu tô passando Aí depois, se eu quiser uma camada um pouquinho mais pesada É só eu passar de novo E o toque dele é muito aveludado Eu nem dou muita coisa assim na olheira E aqui em cima dos olhos Porque realmente eu vou passar o corretivo, né Mas aí eu vou passar aqui Só pra não ficar com cara de panda e horrorosa aqui com vocês Eu quando uso essa maquiagem Eu só uso esponja só pra área do corretivo mesmo Porque o resto é muito natural Ó Vocês estão vendo aqui Como é que já deu super uma sumida Olha esse lado aqui e olha esse lado daqui Aqui na área aqui da espinha, da mancha Eu venho e dou uma segunda camada assim Só com batidinhas assim com o dedo E melhora super Gente, metade do rosto com produto E metade do rosto sem E olha como é que fica o dedo, né Vou ficar toda suja Gente Olha essa pele E agora eu vou mostrar pra vocês como faz minha preparação de pele Eu vi com um corretivo que ele é bem do meu tom Pra poder neutralizar a bendita da olheira Gente A gente consegue fazer uma construção de camadas em cima dessa base, né Na verdade é um baby blue E aqui, gente Só um comentário aqui sobre o que realmente tá dizendo Que promete aqui na caixa Que eu simplesmente concordo super Ele é um uniformizador anti-oleosidade Com efeito óptico instantâneo Ele alisa visualmente poros e marcas E controla a oleosidade durante o dia E é super isso, gente Ele cumpre exatamente o que Tá dizendo ali, ele cumpre É isso Agora que eu consigo passar esse daí na olheira Eu vou vir com esse daqui, meu da Tracta E vou só passar aqui, ó Onde eu quero iluminar Sendo que eu passei só um, realmente Só um negocinho bem mínimo Que é onde eu quero iluminar aqui É isso que eu quero, gente Olha a diferença de um lado e do outro Com essa técnica de passar só onde você quer realmente Dar uma pequena iluminada Já mudou totalmente a cara, gente Já mudou totalmente a cara o visual E é sobre isso Eu simplesmente adoro passar isso daqui Mais às vezes de mãe Mais às vezes de mãe Mas às vezes de manhã Eu não tenho muita paciência de passar os dois corretivos E acaba que eu uso apenas um corretivo Mas eu acho que já é o suficiente pra mim Quanto ao restinho dessas marquinhas aqui que aparecem Eu vou pegar aquele corretivo que eu falei pra vocês Que era exatamente do meu tom E vou passar assim, ó Nada muito concentrado Na sobrancelha Eu sempre uso a brown shape da Bruna Tavares Pra mim ela é a melhor de todas Inclusive já é a segunda que eu compro Porque a minha primeira já acabou E eu tô pretendendo fazer um vídeo Que são os produtos que são meus favoritos E eu sempre recompro Porque eles têm um lugarzinho especial no meu coração Inclusive esse daqui que eu tô fazendo, né A resenha desse Cefa Clare Eu também já comprei Acho que ele já é o terceiro que eu tô comprando Porque ele é realmente perfeito E aí eu tava mexendo na penteadeira E eu falei Nossa, gente Eu acho que nunca fiz uma resenha dele Aí eu resolvi trazer, né Porque eu faço tudo, né, gente É sobre isso Eu acho que eu só tenho só uma coisa Pra falar sobre a brown shape da Bruna Tavares E não é sobre a qualidade Não é sobre o que ela entrega É sobre o valor Que eu acho meio caro 50, 53 reais por esse produto E aí o que acontece? Eu encontrei na Shopee Comprei por, tipo, 40 e pouco E aí foi por isso que eu comprei Porque senão, gente Gente, tem um negócio que tá Acabei de ver que tem um negócio na tomada O vídeo inteiro o negócio ali na tomada Mas esquece Finge que eu não tava Mas eu queria testar outros produtos Vou passar um gelzinho aqui na sobrancelha Queria testar outros produtos com a mesma proposta E, tipo, ver qual que vale a pena Ver se o da Bruna tem alguma coisa diferente do deles Ou ver se é tudo igual Enfim Se vocês quiserem alguma batalha Nem é batalha, né Mas se vocês quiserem que eu encontre algum dúpido sobre ele Alguma coisa que faça a gente economizar nosso money Deixa aqui nos comentários que eu trago pra vocês E também vai ser pra mim, né, gente Porque eu tô precisando Agora na hora do contorno Vou contornar essa pele Que vocês percebem que como esse BB Blur uniformiza tudo Você parece que você é, sei lá, gente Um quadro em branco Você fica pálido Aí eu vou pegar aqui o meu queridinho Que você já sabe Que é o da Vult É um pó compacto normal na cor 6 Mas eu amo ele por ser um tom mais quente Aí eu vou lá e faço um contorno Mas como é maquiagem de dia a dia Você não pesa, tá, gente? Pelo amor de Deus Mãozinha leve Com meu rosto muito bem contornado De blush eu escolhi trazer esse daqui, gente Que eu uso ele sempre Que é o Melon Pop da RK By Kiss Na cor Coral Pop Que ele é um dupe da MAC Ele é tudo, gente Eu adoro ele Ele é muito... A cor dele é muito linda Mas aí o ruim é que tem que ficar esfregando ele Pra ele poder sair bem O cheirinho dele também é uma delícia Eu amo Eu gosto muito de juntar com contorno aqui em cima E fazer uma coisa única, ó Muita carinha de saudável Aí durante o dia eu ainda faço um pouquinho aqui, né Pra tirar a cara de pálida Pra gente finalizar A pele Eu trouxe um iluminador, né Que assim, não é sempre que eu uso Realmente é bem raro eu usar ele durante o dia E usar um iluminador Mas se você gostar Eu indico muito esse daqui da Nina Secret Porque ele é como você construir camadas A minha cor, rosé Que também tem o dourado, né A minha cor é a rosé Eu amo muito ela, gente Ela tem como você construir camadas Então não fica uma parada forte, sabe? Você consegue fazer aos pouquinhos Ficar bem leve Ou então ficar bem forte Você escolhe Eu amo passar aqui no arco do cupido Acho que fica muito bonito Na área dos olhos Eu normalmente faço só um delineado Mas quando eu quero fazer uma coisa mais Fru-fru Eu vou ensinar pra vocês o do fru-fru hoje Porque senão eu sou um delineado básico Eu faço só até aquele da pontinha Que não puxo nem daqui da frente Faço aquela coisa basicona Mas vamos hoje pro fru-fruzinho Pra esse mais fru-fruzinho O que a gente vai precisar? Vai ser basicamente de um lápis Marrom De um lápis preto E de uma sombra marrom Eu vou pegar o lápis marrom primeiro Pra não dar ruim E vou fazer aqui, ó Na raiz dos cílios Tipo um esfumado Mas eu não vou esfumar, né É só pra fazer O negócio aqui mesmo Até aqui, ó Até quase o meio dos olhos Aí eu vou pegar ele Pegar um Pincelzinho de esfumar assim E vou dar uma esfumadinha Bem de leve Olha como é que já deu um negócio aqui, véi Só que a única coisa É que essa base Que a gente tá usando Do Efa Clare Ela é como se fosse um blusinho, né Então, às vezes Se você passar a mão assim, ó Ou então fazer forte Às vezes pode sair Você pode ter a opção De passar um pó Pra poder selar Mas eu assim Como ela é bem levinha Eu até prefiro não passar pó E só sigo a vida assim, gente Sigo a vida e aceito Aí agora eu pego aqui o preto E vou passar no final, ó Bem no finalzinho Não vou passar em todo lugar Onde estava o marrom Porque senão Só por deu pra esfumar, né E vou esfumar também Olha como é que não fica Como se fosse um delineado Mas fica um negócio bonito Se quiser Pode selar também Com marronzinho e tal Fazer um negócio assim Mas eu não quero Eu já vou passar pra parte de baixo Que eu vou passar um pouquinho Do marrom ali embaixo Pra poder dar um acabamentinho, né Aí eu vou pegar um pincel bem fininho E vou só esfumar aqui esse canto Olha, gente De um lado E do outro Que já tá, tipo, muito mais Bonitinho, né Agora vem uma parte Que também é opcional Você pode botar uma linha aqui Pra você poder fazer um delineado Ou não Eu vou fazer porque eu gosto Eu acho que eu Sem delineado não sou eu Eu peguei um micropore Aí fui lá e botei ele aqui Vou até mostrar pra vocês Pegarem aqui o que eu peguei mesmo Ó, tá até com a marquinha aqui, ó Tá vendo? Eu peguei micropore Aí eu botei ele exatamente assim, ó Aí eu botei ele aqui Eu fiz um risquinho assim Aí peguei esse pincel E eu fiquei fazendo assim De um lado pro outro Quando eu tirei o micropore Já estava assim E o rímel que eu usei Que eu vou usar de novo, né É o Big No Panda aqui, gente Esse daqui também ganhou meu coração Já comprei o No Panda várias vezes Aí eu não podia deixar de deixar o Big A dica também pra essa maquiagem É você só passar o rímel Só onde tá o pretinho, por exemplo Sabe quando você faz aquele cílio Que ele é mais pro ladinho Ele não é reto? Você vê que aqui, ó No início dos olhos eu não botei No cantinho onde tem esse negócio Pra dar mais volume Agora na parte de baixo, né Vocês já viram como é que era Quase que eu esqueço de fazer ela Por sinal, mas acho que ficou uma gracinha Na boca Eu amo esse produto daqui Se vocês não conhecem Vou passar a frente agora Vocês vão amar Que é o Rouge Tint Da Luizão Ele tem várias cores A minha cor é a cor cereja Eu passo ele aqui, ó Assim no centro dos lábios Eu venho espalhando ele Na boca toda Com o dedo Quando eu tô afim Não quero uma boca tão mate Eu passo o BT Plump Siren Da Bruna Tavares Que é o que eu passo agora Gente, então Essa é a minha maquiagem do dia a dia Eu espero que vocês se inspirem Que vocês gostem E que vocês tenham amado também Tanto quanto eu Esse produto aqui Que deveria ser endeusado, gente Já deixei na frente Quanto hoje custa mais ou menos Mas eu vou falar aqui de novo Ele tá em média de 120 reais Essa bisnaguinha Desse tamanho Eu tenho uma dica pra vocês Que quando eu comprei Na Drogas Mil Eles pediram pra eu fazer um cadastro Aí eu fiquei tipo Cadastro Não quero fazer cadastro Mas aí quando eu me cadastrei Meio que forçada Eu consegui pagar 98 reais nele E não 120 Então tipo, foi uma economia demais Se eu pudesse trazer a loja toda Desse produto que eu amei Se você já conheceu Então se você começou a conhecer agora Não esquece de deixar aqui nos comentários O que você achou O que você acha dele Se você gosta Ou então Sei lá, gente Comenta qualquer coisa aqui Se você gostou dessa maquiagem Só comenta E também não esquece de enviar Esse vídeo pra um amigo Ou então uma amiga Então um beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Obrigado.